Sabe de onde vem a excelência que a NET comprova diariamente? Vem do nosso jeito de trabalhar. Esta nossa maneira de ser e fazer passou de geração em geração há mais de 150 anos desde a fundação da NET na Alemanha. Foi assim que chegamos ao Brasil em 1973 e nos tornamos especialistas no gerenciamento de fluidos complexos. Com um portfólio diversificado que atende com máxima segurança e alta performance aplicações industriais dos mais diferentes segmentos, transformamos qualidade e tecnologia própria em soluções eficientes e confiáveis. Mas o nosso jeito de trabalhar vai além do que a gente fabrica. Ele está na busca constante pela inovação, no cuidado em cada peça produzida, na pesquisa e desenvolvimento de elastômeros e no pós-venda que nos aproxima dos clientes, estejam eles onde eles estiverem. São nove filiais distribuídas no território nacional, além de quatro unidades na América Latina. É por isso que somos líderes em bombas de deslocamento positivo no Brasil e no mundo, porque compartilhamos o nosso jeito de trabalhar com quem dedica tempo e competência para nos fazer crescer. Somos mais de mil colaboradores engajados e comprometidos a desenvolver soluções de ponta a ponta, sob medida para o projeto e a necessidade de cada cliente. Tudo é feito em um amplo e moderno complexo, com três unidades Fabris, sendo uma exclusivamente dedicada à produção da Bomba Notos para o mercado mundial. O nosso jeito de trabalhar é uma soma de forças. Investimos em capacidade produtiva, conhecimento técnico, processos, pessoas, pesquisas e expertise tecnológica para realizar testes e exportar inovação e qualidade dos nossos laboratórios para todo o mundo. Para otimizar o desempenho das nossas soluções, reduzir custos e agregar mais eficiência operacional aos nossos clientes, também contamos com um exclusivo centro de treinamento que capacita clientes e colaboradores para o melhor uso dos nossos produtos. Se o passado nos orgulha, o futuro nos inspira e é por isso que traduzimos a nossa preocupação com o amanhã em ações e programas ambientais que fortalecem o nosso compromisso com a sustentabilidade. Cuidar, respeitar, valorizar e inovar. Esse é o nosso jeito de trabalhar. É assim que continuamos uma história com mais de 150 anos no mundo e 50 anos no Brasil, comprovando dia a dia a excelência net que o mercado conhece e confia. E as pessoas ficam divididas e Barkopatou se o que é isso da vida. Máser